Por exemplo, eu tive o prazer de fazer um filme com os Trapalhões. Pois é, eu não sabia disso, o Fábio que me falou, cara. Eu fiz, na verdade, eu fui chamado pra fazer a produção de um filme dos Trapalhões, Os Trapalhões e o Rei de Futebol. E começa em Vitória. Com Pelé, cara? Com Pelé. Você tá louco, eu assisti esse filme, velho. Passei dias na casa de Pelé. Eu assisti, irmão. Mas tudo começa em Vitória, no dia das crianças, fui chamado pra assistir. Um locutor do evento do Dia das Crianças dos Trapalhões, no ginásio do Alvarez Cabral. Meu trabalho era, papais, mamães, crianças, meu trabalho. Texto. Oferecimento fulano, cigano, beltrano, com vocês, Os Trapalhões. Era isso que eu ia fazer. E eu cheguei lá pra fazer e caiu um pé d'água, uma chuva. O ginásio lotado e o avião dos Trapalhões vinha e voltava três vezes do Rio de Janeiro e não pousava em Vitória. E eu me vi numa situação com o ginásio lotado de oito mil pessoas. E eu sozinho no palco, palco limpo, clean, sem nada. E eu enchendo linguiça. Porque os Trapalhões não chegavam. Então aquele cara que, senhoras e senhores, com vocês o Trapalhões, oferecimento, tal, tal, tal. Passei quatro, cinco horas, quatro, cinco horas enchendo linguiça. Fazendo um show de calor com as crianças, não sei o que, tal, tal. E enchendo linguiça. Daqui a pouco eu estou vendo as pessoas rindo. Era o Zacarias entrando e varrendo. Ele varreu e deu duas... Eu estava sentado na beirola do palco do Alves Cabral, assim, aquela multidão na minha frente. E ele barreu minha bunda. Eu bati o olho e bati a cara, Zacarias, aqui. Aí eu falei, pô, eles chegaram! Aí ele disse, muito obrigado. E eles fizeram um puta de um show. Terminado, fomos almoçar. E aí, pô, que legal, bacana, muito obrigado. Quem é você, pô, eu sou ali da rádio. Pô, você é um pô, legal, você é bacana, não sei o que, tal, tal. Aí eu falei, pô, eu queria um dia trabalhar na produção do filme. Pô, está fechado. Oito meses depois, estava com o telefone de casa. Aí, meu filho fala assim, ó, tem um bobão aí dizendo que é o Mussum. Aí eu, fala! Era o Mussum. Ó, não esquecemos, não. Não era o Pedro Manso, não, por exemplo. Não, não esquecemos, não. Está aqui, já está, vem para cá, não sei quem. Eu fui. E fui trabalhar como produtor do filme Estrapalhando e o Rei do Futebol. O primeiro dia. Primeiro dia. Ó, produção. Fazer a parte da produção. Pega esse Fusca, um Fiat 147. Fiat 147. Leva, você leva, e o Edu pega o Fiat, e leva para o 7. Está legal. Aí eu, Edu, você vai levar o Fiat 147. Na quarta pessoa que veio falar comigo que eu levaria o Fiat 147 para o 7, tem putaria aí. Aí eu fui lá, abri o capô, mexendo não sei o quê. Tem alguma sacanagem nesse carro que eu estrapalhando. Não, deixa aí, tem que ir para o papá. E eu tinha uma parte alta aqui, na chegada, eu com o carro aqui, e eu vi as pernas das pessoas passando para entrar no seu carro. Daqui a pouco vem um par de pernas imbatíveis. Um silêncio. Luísa Brunet. Linda, maravilhosa. Eu só vi as pernas da Brunet, ela entrou, e os caras gritavam, você vai com o Edu. A putaria era que entrou, ela entrou no meu carro, e aí, com shortinho, quando ela sentou com aquela pele morena, linda, cheirosa, o carro morreu. Rapaz, eu virei chacota. Pô, o cachê do Edu tá pago, não sei o quê, tal, tal, papá. E aí a gente acordava de manhã, ia para a casa do Pelé, eu falei para o Pelé, como é que é o fenômeno dominó? Eu falei para o Pelé sobre o Beatles, que é a minha paixão, tal, tal, eu conheci, aí ele me contou uma história. Num certo dia, na filmagem, o cara que ia fazer o papel de porteiro não apareceu. Carlos Manga, que era o diretor do filme, Edu, bota a camiseta, vai para lá. Pô, você tá doido, Manga. Bota a camiseta, vai para lá, porra. E eu fiquei, falei, apareço 25 segundos no filme dos Trapalhões. Já apareceu mais que Rodrigo Santoro em As Panteras, sabe? E barro Pelé no filme, eu faço uma microparticipação, uma loucura isso, né, cara? E eu tenho uma foto tirada por Renato Aragão, eu abraçado com o resto dos Trapalhões, é um negócio para a gente que, opa, desculpa, para a gente que viveu os Trapalhões na televisão, da forma que a gente viveu, como eles foram revolucionários no processo de comunicação, de piadas, de humor. Pois é, e aí eu vou te contestar agora. Os Trapalhões falavam feiofó de meio dia na Globo, no domingo, para as crianças, e você me proibiu de falar de meio dia aqui na Globo local. Não, eles falavam no domingo à noite. À noite. À noite. À noite.